Tem mais clipe do Chiquititas? Vamos rodar lá, vai. Tem mais aí. Eu quero ser igual e nada mais É um antigo? Isso é 97. Agora daqui a pouco nós vamos ver um novo. Um presente no Natal Soprar velhinhas no meu aniversário Anota! Realizar os meus sonhos Nossa! Conhecer os ex-magos Essa é a pata. Eu quero ver o mundo de verdade Onde as crianças aprendem a jogar A tecnologia mudou, né? Mudou. Melhor agora. Ricardo Mantonelli que faz os clipes. E conhecer o lar Pai Toco!